Bom pessoal, como que eu faria aqui, como que eu vou fazer para desenhar o pavimento inferior se eu não tenho nenhuma informação? As minhas medidas eu tenho lá na folha e eu vou medir com o escalímetro. Mas numa situação que vocês estão projetando, a proposta de vocês, vocês saíram de uma volumetria e vocês têm uma intenção, vocês vão querer fazer o pavimento inferior com alguns alinhamentos relativos à planta do pavimento superior. Isso aí vai facilitar a estrutura, reduzir custo, vocês vão saber se a projeção está se encaixando uma em cima a outra, como é que eu faço isso. Da mesma forma que a gente trabalhou no outro exercício da última vez, eu vou fazer o que? Bom, eu vou copiar isso aqui para cima e para o lado para eu conseguir trazer tanto essas linhas verticais aqui, essas linhas aqui, pegar esses alinhamentos a partir de uma cópia aqui e esses alinhamentos aqui a partir destas linhas que estão aqui. Antes disso, eu vou desenhar a projeção desse pavimento. Como eu estou desenhando o pavimento abaixo desse, eu vou desenhar a projeção desse pavimento para eu ter uma ideia da posição das paredes dele em cima, tá? Então, primeiro eu vou desenhar a projeção. Projeção, eu vou lá na minha camada projeções. Eu quero uma polilinha, tá? Eu quero um polígono para eu não precisar ficar selecionando várias coisas depois quando eu quero carregar. Então, eu vou selecionar ali a polilinha, vou escolher um vértice e vou começar a desenhar. Boto ali o zero e estou com o meu orto ligado, vou pegando os pontos finais aqui. Dependicular. Depois, se eu errar uma linha, eu posso, no meio do comando, apertar o Enter, que é Undo. Digamos que eu cliquei fora aqui, eu posso apertar o Enter, ele desfez o último ponto, mas eu ainda estou no meio do comando, tá? E quando eu for clicar no último ali, eu vou apertar a tecla C de Close. Eu posso clicar e sair do comando, mas nem sempre, 99% das vezes ele vai fechar o polígono. Mas se eu quiser garantir 100% das vezes, é melhor apertar C de Close e Enter. Aí ele vai juntar, né? Ele vai pegar o último ponto que eu cliquei e vai fechar o polígono no primeiro ponto. Não interessa onde está. Eu vou até fazer aqui do lado para vocês estenderem. Se eu pegar ali polilinha, fizer isso aqui, parei e descer, Enter, esse último segmento ele desenha sozinho para mim. Porque ele vai fazer o segmento que for necessário para eu poder fechar aquele polígono, tá? Então eu tenho agora aqui a minha projeção, está aqui escondida atrás dessa linha, mas ela existe. Então eu vou mover ela para cima, que é onde eu vou desenhar. Eu vou desenhar o meu pavimento inferior aqui, ó. Posso ajustar a escala dessa linha nas propriedades, né? Então eu vou botar aqui em Line Type Scale. Eu vou tirar de 1 e diminuir um pouco, né? Ponto 0,1. Ficou muito pequeno. Então eu vou botar ponto 5. Ponto 0,5. Está um pouco melhor. Posso deixar ponto 1 mesmo. Deixar ponto 1. Então eu tenho isso aqui, ó. É a projeção do meu pavimento superior. Eu vou copiar agora esse pavimento superior. CP. E vou copiar ele aqui em cima. Tá? E eu vou ajustar o alinhamento, para que ele fique tanto alinhado desse lado, quanto desse lado. Vou fazer uma linha infinita aqui, com o comando rei, R-A-Y. E vou repetir esse comando aqui, ó. Repetir esse comando aqui. E repetir ele aqui. Está vendo que ele está desalinhado, né? Então eu vou mover para o ponto correto. Vou mover para cá. Então eu tenho o alinhamento superior. E se eu quiser ver a posição de qualquer parede, eu consigo. Tá bom? Então, por exemplo, se vocês olharem a folha de vocês, que tem o pavimento inferior. Vocês vão notar que existe a projeção do pavimento superior. E tem a projeção desse vazio aqui, né? Esse vazio existe nesse pavimento também. Então eu vou desenhar esse vazio. Vou pegar lá, vou mudar, vou deixar em projeções mesmo. Desenhar uma linha, ó, dessa parede. O meu vazio está alinhado aqui. Mas é o pavimento inferior e eu quero a parede, né? Esta linha aqui, provavelmente, é a projeção da cobertura. Então eu peguei aqui, ó, esta parede e esta parede, que é o vazado. E vou puxar, nesta vista, as duas paredes horizontais, ó. Assim eu não preciso ficar medindo uma por uma. E não preciso ficar medindo a distância entre uma coisa e outra. Como eu peguei as horizontais daqui e as verticais daqui, eu tenho o meu quadrado aqui, ó. E eu posso simplesmente desenhar um retângulo e dar um Match Properties na linha aqui, ó. Tá? Eu posso deletar essas linhas, que elas servem só de referência temporária. Então eu tenho esse retângulo aqui, já foi desenhado no meio. Agora, com base nesse retângulo, eu consigo olhar a minha planta e desenhar o que eu preciso desenhar, né? Então eu consigo medir a distância daquela parede ali, né? Da parede do muro de arrimo que existe aqui. E aí eu vou desenhar no seu Layer correto. Vou desenhar lá no Layer, Alvenaria Corte. Vou desenhar os pilares, tá? E aí eu vou chegar a este desenho aqui, ó. Então eu vou desenhar esta parede aqui. Vou desenhar esta parede aqui. E vou colocar os pilares, tá? Como é que eu pego o pilar? Bom, este pilar aqui, ele está sem nenhuma dimensão. Mas eu posso imaginar um sistema construtivo, né? Eu posso imaginar o que é a estrutura abaixo dessas paredes aqui. Vamos pensar que este pilote aqui está segurando esta parede, né? A laje que termina numa viga que deve estar abaixo dessa parede. Então eu posso passar uma linha de referência do ponto médio dessa parede aqui, ó. Para eu alinhar estes pilares aqui. Se ele for sair da projeção, eu posso ter um desvio. Porque esta viga, ela pode ser deslocada, tá? E da mesma forma, aqui, ó. Também desviei para não ficar no limite. Porque este pilar aqui tem 20 centímetros de raio, né? 40 centímetros de diâmetro. Então, se eu fizesse este alinhamento, ele ia ficar com um pedaço para fora da projeção da parede. Então, foi feito um desvio aqui. Botamos o centro dele a 30 centímetros do limite da parede. Então, a viga que vai segurar esta parede aqui embaixo não está exatamente abaixo da parede, tá? Ela vai ter uma viga passando um pouquinho deslocado, mais para dentro, onde vai terminar este pilar aqui, ó. E estes dois pilares do meio, como eu não tenho nada especificamente aqui, ó, eles foram distribuídos, tá? Então, a gente colocou a mesma distância de todos os pilares. E não exatamente se preocupando com o alinhamento da parede. Muitas vezes a gente vai sim, ó, esses aqui estão embaixo desta parede, que tem esse alinhamento que vai até o outro lado. Mas esta parede aqui não está alinhada com estes pilares aqui. Eles estão distribuindo o resto desta carga de maneira uniforme. Então, ainda é um pouco cedo para vocês pensarem muito a respeito de estrutura, mas uma boa lógica é se eu tenho como esconder na parede uma viga, um pilar, isso é favorável para mim, né? Do que eu ter uma parede e depois ter um pilar perdido no meio do ambiente. Então, sempre que possível, eu vou fazer isso. Como estas paredes aqui não são necessariamente delimitando aonde estes pilares aqui embaixo vão estar, né? Não significa que eles vão continuar até em cima. Foi feita a distribuição uniforme, ou seja, a distância é igual entre o primeiro e o segundo, o segundo e o terceiro, e assim por diante. Aí vocês devem fazer, então, esta plantinha. Esta escadinha aqui pode ser mais empírica, não precisa se preocupar muito com ela neste momento, porque ela é um desenho mais complicado, tá? Mas o tamanho deste piso, desenhar este desnível do piso, os pilares, o murinho de arrimo aqui, e este muro, tem que desenhar, tá? E esta linha aqui também é bom desenhar. Depois eu posso mostrar como puxar a imagem aqui se for necessário, eu mando para vocês com a imagem colada no fundo. Aí com este alinhamento eu consigo desenhar. Depois que eu utilizei, que eu já utilizei esta planta aqui, e para saber o alinhamento das paredes, eu posso deletar ela e ficar somente com as duas plantas aqui. Ok?